Todos colocados, vamos à partida, atenção, foi dada a partida para o quinto pai, o grande prêmio João de Amade Almeida Prado, grupo 1, Taça de Prata, 2017, partida boa, lá por fora Bishops Quest toma a ponta, livra a cabeça e levantagem, King Vic avança Cash do Jaguar ET, por junto a Ser Quintena, tomou a segunda, King Vic em terceiro, lá por fora avança Filmó, tomou a quarta e tomou a terceira, sai da frente, avança por fora, Abaçou para quarto, King Vic vai se atrasando para quinto, John Galeano corre em sexto, Grand Cru em sétimo, Filma Coloura e oitavo, Nada Dolor corre em nono, Saint-Tropez em décimo, entram pela grande curva Bishops Quest tem a ponta, um curva inteiro, Cash do Jaguar ET corre em segundo, junto a Ser Quintena sai da frente com King Vic lá por fora Filmó, lutou pela terceira, Grand Cru corre em sexto, em sétimo, lá por fora João Galeano, oitavo, Nada Dolor, em nono, Filma Coloura, em décimo, Saint-Tropez, já vão só para a semana, da curva chegar, contorna a curva chegada e entram pela reta final do grande prêmio João Ademai de Almeida Prado, Grupo 1, Taça de Prata, a 600 do vencedor, lá por dentro, o Bishops Quest, por fora, Cash do Jaguar ET já dominou, e cá por fora Filmó, avança com sai da frente, cá por fora, Grand Cru, pisar a seta dos 400, do vencedor na ponta, Cash do Jaguar ET, o Filmó passou para a segunda aberta, avança, Grand Cru, sai da frente, Lutam pela terceira, lutam pela segunda, na ponta, Cash do Jaguar ET, o Grand Cru avança por fora, com o Filmó, na luta pela segunda colocação, na ponta, Cash do Jaguar ET, um vareio, com 4, 5 e 6, cá por fora, Grand Cru avança, tenta e toma a segunda, cruza uma faixa final, Cash do Jaguar ET, um vareio, máquina, depois, Grand Cru, filmó, sai da frente, Saint-Tropez, King Vic, John Galeano, Até a Bishops Quest, anuncia uma devetória, para Cash do Jaguar ET.